Olá turminha, tudo bem? A historinha de hoje é da Magali, hein? Garota exemplar. Let it go! Let it go! Magali! 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 Ah, que dia mais lindo! Magali! Credo Dudu, precisa gritar assim? Claro, eu tô com um problemão. E você aí? Let it go! Let it go! Ah, tá bom! Mas fique sabendo que eu não vou comer o lanche que você não quis. Mas eu... Tá bom, eu como! Não é nada disso! Então, qual é o problema? Preciso escolher o meu animal de estimação. Qual você acha melhor? Essa minhoca ou esse gafanhoto? Nenhum dos dois. Tira esses bichos nojentos daqui. Olha o que você fez! Assustou meu gafanhoto. Acho que assustou a minhoca também. Ela tá correndo como uma louca. Pra uma minhoca? Ei, aonde você vai? E os meus problemas? O mundo não gira em torno de você, Dudu. Não? Ele gira em torno de quem? É de alguém grande? Aposto que é do Super Romão. É só um jeito de falar, Dudu. Não gira em torno de ninguém. Ah, você me confundiu. Você não devia passar informações erradas pra uma criança. Tá bom. Depois a gente conversa. Tô cheia de coisas pra fazer. Tá, é? Então por que tava cantando e cheirando flores? Bem, bem. E isso faz parte do que eu tava fazendo. Sei. Mentiu, né? É? Logo você, que era um exemplo pra mim. Puxa, eu era um exemplo pro Dudu e estraguei tudo. Preciso consertar a situação. Dudu, Dudu, eu não tava mentindo. Tenho um projeto e preciso da sua ajuda. É mesmo? Tive uma ideia que era... Era... Entregar uma flor pra cada pessoa que encontrar. É isso. Puxa, que ideia boa. Só você pra pensar numa coisa dessas. É por isso que eu sou um bom exemplo pra você, né? Eu nem sei o que isso quer dizer. Minha mãe é quem fala. Dudu, coma mais uma maçã. A Magali, por exemplo, come uma dúzia. A Magali, por exemplo, come um frango inteiro. A Magali, por exemplo, come... Já entendi. Pega as flores e fica quieto. Já peguei muitas. Vou dar uma pra Dona Carmen da esquina. Ah, que lindo! Peraí, tô reconhecendo essa tulipa. Andaram pegando minhas flores? Olha a vergonha que você me fez passar. Depois a gente vê isso. Vamos continuar. Uma flor pra você, Mônica. É uma flor pra cada pessoa, Dudu. Mas ainda tá na minha vez. A Dona Carmen não conta. Obrigada, gente. Obrigada, gente. A Adorei. É melhor a gente se separar. Puxa, tô gostando disso. Que lindo. Que lindo. Que gracinha. Magali, eu dei uma flor pra cada pessoa e elas ficaram felizes. Que bom, Dudu. Adorei seu projeto. Não é ótimo espalhar simpatia? O que nós vamos fazer agora? Bem, eu tava pensando em comer um... Acho que vamos ter que replantar o canteiro da Dona Carmen primeiro. Magali, isso também é muito divertido. Você é um exemplo pra mim. E não só como comilona. Puxa, Dudu. Eu também aprendi com você hoje. Como as pequenas ações melhoram a vida da gente. Até a minha minhoca de estimação veio ajudar. Que linda história. Que belo exemplo da Magali e do Dudu. Então, se gostou da historinha, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Até mais.